Olá, meus amores, tudo bem? Começar o vídeo aqui, véspera de Natal, nós estamos como? Um pouquinho enrolado? Um pouquinho enrolado, porque vocês já sabem a situação. Mas vamos começar o vídeo, o Alan vai no mercado com vocês, eu vou dar um pulo lá no centro, que eu quero comprar uma lembrancinha lá, porque não deu tempo de ir ainda. E aí ele vai no mercado e ele vai gravar pra vocês, comprando as coisas da ceia. Eu tô aqui mandando a listinha pra ele no WhatsApp, e aí é isso, gente. Você que quer acompanhar a gente, como vai ser os preparativos, já deixa o gostei pra mim, já se inscreva, ativa o sininho e comente com a hashtag no canal. Bora lá, gente, bora lá fazer tudo certinho, preparar tudo. Oi, pessoal, viemos aqui comprar a ceia do Natal e começamos já pelo chocolate. Olha o meu ajudante de hoje, porque você sabe que ir no mercado sozinho é, ó, hein? A última vez mesmo, Deus me livre, quase que vocês conferiram aí, né? E hoje eu vim com o ajudante, aí a gente vai comprar algumas coisas pro mercado. Eu tô aqui numa loja que vende doce, que eu vim comprar chocolate ao leite, pra Vanessa rechear aqueles panetones que eu tinha comprado lá no Atacadão, sabe? Aí eu vim comprar, vou ver aqui qual que eu acho. Então, acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Nossa, até aqui não tá tão caro, tá R$18,00. No Atacadão eu paguei acho que R$17,00 ou R$16,00, R$2,00 a menos só. E era do mesmo, né, que eu peguei. É do mesmo que eu peguei. Olha, esse aqui é de cobertura, chocolate ao leite, meio amargo. O que você acha? Fica gostoso, meio amargo, né, Matheus? Gente, chegamos no mercado, o povo tá brigando aqui, até pra estacionar o carro, vocês têm noção. Né, meu Deus do céu? Tá lotado de gente, meu Deus do céu. Até me arrependi de ter deixado pra última hora no mercado, viu? Mas, querendo ou não, a casa tá bem organizada, né? Então, é uma vantagem nisso. Mas, compensação, nem carrinho, nem tá achando direito. Eu pego ali um pra nós, Matheus. Conta isso aí em dois no mercado, que você deixa um em um lugar e vai em outro, né? Aí vai mais rápido. Matheus ficou ali, pesando as frutas. Ele pegou umas frutas, mas amei, sim, sabe? As frutas meio passadas, sabe? Mas tem algumas boazinhas. Eu vim aqui pegar o bacon pra fazer farol. Tem uma lista enorme aqui, ó, pra mim, ó. Eu gosto de que manda assim a lista, aí eu vou pegando e vou apagando, sabe? Que nem o chocolate ao leite eu já peguei. Aí eu vou apagando. Pra mim é mais fácil. Aí vai sumindo, sabe? Tipo, eu já peguei, né? Olha isso aqui, gente. Acabei dando sorte. Coca-Cola hoje tá barata. 6,99, 89, 3 litros. Nossa, tá bem barato. Mas cadê ela? Ah, tá aqui. Ufa, pensei que tinha acabado já. Acho que eu vou levar um fardo de quatro já. Ai. Tá bem barato, eu achei. E aí, gente. Gente, a gente tava ali no mercado, né? Aí o Alan foi passar as compras lá, né? Que ele fez aqui. Acredito que aconteceu. O Alan perdeu o cartãozinho. Vocês não acreditam, gente. Natal, o mercado lotado. Eu vou lá e pego o cartão. Perdi o cartão. Achei que tinha perdido, na verdade. Aí fala aí, Matheus. O que aconteceu? Ainda nada. Ah, vamos embora, né? Se achar, devolve. Entramos dentro do carro, começamos a procurar. Tava aqui nesse quadril. Ai, meu Deus do céu. Fala, gente. Que susto que a gente tomou. Rodamos o mercado inteiro procurando o cartão pra estar aqui dentro do carro, pessoal. Você tá tendo espinha já? Já. Ah, bastante aqui no lado também, ó. Gente do céu. Nem consegui gravar nas lojas pra vocês. Porque tá uma bubuca, uma fila lá do outro lado do mundo. Agora, acho que eu consegui comprar tudo que eu precisava. Vou passar numa loja. Deve ser eu compro embalagem pra embalar os presentinhos. É tudo lembrancinha, gente. Porque não dava tempo de procurar uma coisa mais elaborada, não. Então, fazer o quê, né? Mas só pra não passar em branco. Pelo corre-corre até que deu certo. Eu achei que não ia dar juros pra vocês. E agora, vou mandar mensagem pro Alain vir me buscar, né? Porque ele foi no mercado. Não sei como tá lá, mas deve tá terrível também. E aí eu vou lá na minha mãe. Cheguei em casa, gente. O Alain saiu. Foi buscar umas coisinhas que faltou. Depois ele ia buscar a minha cunhada, que ela vai vir pra cá. Eu tava dando um jeitinho na casa, porque eu saí e não fiz nada. Eu saí cedo. E a Bombon tinha feito arte, gente. Ela comeu uma banana que tinha de plástico ali. E é de isopor. Aí tinha isopor pra todo lado. Aí eu tava aspirando. Já aspirei. Agora eu vou mostrar pra vocês o que o Alain comprou. Tá tudo arrumadinho aqui pra dentro. Acho que o quartinho tá um pouco bagunçado, mas tá dentro da situação. Já arrumei aqui. Ali fora eu fiz uma mesa. Não terminei ainda, não. Só tava colocando pra ver se o pano que eu comprei, o tecido. Que eu comprei um tecido pra pôr como toalha. Só pra mim ver se ele ia servir. Se ia ficar legal. Porque eu preciso de 10 lugares, né. Aí eu coloquei aqui. Acho que ficou legal, ó. Ó, gente. Ficou assim. Tá vendo? Ali tá a árvore. Ali tá o pisca. Coloquei as duas plantas que estavam lá no corredor aqui. Porque a floricultura tinha fechado. Não deu tempo de pegar. Então, ó. Fiz essa mesa aqui. Eu já adiantei a mesa. Porque depois eu vou me enrolar um pouco. Aí aqui... Deixa eu pôr esse sapato do Alain pra lá. Que tá tudo ok. O Matheus tá ali. Ó, os presentes já tá tudo embaladinho aqui. Aqui no fundo tem uma criança na piscina. Tentando encher umas boias. Oi, Matheus. Oi, Zó. Ó, gente. Eu coloquei isso aqui, ó. Pra ficar aqui. Essa mesinha. Aí tá tudo aqui certinho. Joguei minhas plantas. Elas estavam com sede. Elas desmaiam quando ficam com sede. Vem pra cá, meninas. Ó, tá tudo arrumadinho. O calor tá tanto que nem as meninas. Tá querendo ficar lá fora, gente. Aqui já tá tudo arrumadinho. Quando faxina, fica outra coisa, né? Fica mais fácil. Deixa eu mostrar o que o Alain trouxe do mercado pra vocês. Ó, gente. Ele trouxe melão. Maçã verde. Maçã normal. Manga. Morango. Duas bacinhas de morango. Duas bandejinhas, bacinha. A gente tá meio amassadinho o morango. Limão. Banana. Pêssego. Aqui tem uma batata também. Trouxe esse macarrão aqui. Trouxe uva. Duas bandejinhas de uva. Abacaxi. Aqui tem um alface. Aqui tem creme de leite. Leite condensado. Molho de tomate. Farinha de mandioca biju. Ó, meu Deus. Sazon. Chantilly. Aqui mais um creme de leite. Desse chantilly também. Aqui tem bacon. Pra fazer a farofa. Tem essa linguiça calabresa. Linguiça mista. Essa linguiça é uma delícia. Aqui tem ervilha. Milho. Leite de coco. Essa barra de chocolate aqui. Que é um chocolate nobre. Que ele falou. Falar, minha neta. Tá com medo. De como eu vou usar. Mas tudo bem. Aqui tem uva passa. Que aqui a gente é o time da uva passa. Ameixa. Suco de uva. Essa caixinha de bombom. Comprou também. Esse fardinho de coca-cola. Já vou por até pra gelar. Aqui na pia tem frango. Coxinha e asinha. Presunto. Carne moída. E linguiça. Essas foram as coisinhas que ele comprou. A notinha eu não achei. Não vi em canto nenhum. Depois ele deixa na tela o valor. Agora eu vou guardar essas coisas aqui, gente. Pra eu começar a preparar os preparativos. Cheguei. Oi. Quem tá aí? Laninha. Ah, sua Laninha? Só. Por que ele tá gritando assim, gente? Quem tá gritando? É a bombom? Olha, eu comprei. Olha, o marido trouxe sorvete. Comprei sorvete. Do quê? Qual que é o nome da sua Laninha? Belga. Belga. Que coisa mais chique. Se eu comprar de picolé, eu falei que ela vai comprar de massa mesmo. Comprou bastante. Coloca na geladeira já. Vixe, não vai ter espaço pra colocar. Meu Deus. Não vai ter espaço pra colocar. Minha minha. Gente, minha cunhada aqui, ó. Oi, gente. Boa tarde. Minha minha. Põe, vai colocando aí. Gente do céu. Eu não trouxe muita coisa, meu. Vou dar um jeito aqui, gente. Tem que ver se eu arrumo algum espaço nesse congelador. Eu que responsável em fazer é sobremesas. Então, eu tô aqui na luta, gente. Vou fazer o... Como que chama? O pavê. Um pavê de chocolate branco. Tem que rechear os panetones. Mas a geladeira tá lotada. E eu não sei o que eu faço. Então, eu vou dar um jeito aqui primeiro. Gente, olha. Trouxe esse potão aqui de sorvete. Nossa, mas nem parece chocolate. Chocolate não era pra ser preto? Será que é chocolate mesmo? É florando. Então. Ó, parece frutas vermelhas. Bom, gente, eu vou arrumar ali o espaço. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 da. Makin' our Christmas memories. I've been workin' so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time runnin' around. Keepin' people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I'm... Olha só o que tá na cozinha. Ó, um bagunço, gente. Tô aqui fazendo as coisas. Eu fiz já o manjar e o pavê. Não mostrei pra vocês, porque vocês já conhecem a receita. Eu já ensinei aqui no canal, tá? E aí, no meu pavê eu só acrescentei. A única coisa que eu fiz diferente dessa vez é que eu adicionei chantilly. E adicionei... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Morango. Porque eu não tinha trazido duas cartelinhas de morango. Só que o morango não ia aguentar. Porque ele já tava meio molinho. Aí eu aproveitei e já coloquei lá. E agora eu tô fazendo o restante das coisas. Que é o arroz temperado. O arroz temperado. E a farofa. E o arroz branco eu já fiz também. As tarnes já estão meio temperadas. Já coloquei tudo lá fora. E aí falta fazer, então, a farofa. E falta fazer o arroz temperado. Já fiz lasanha também, gente. Fiz uma lasanha pra complementar. Aqui tem o bacon. Uma linguiçinha calabresa. Tô fritando tudo pra gente poder fazer o arroz temperado, né? Vou fazer menos arroz, porque já tem o arroz normal lá. Só pra dar uma coisa. E também pra mim pôr uva passa, né? Porque eu amo a uva passa. Olha, o arroz tá sempre paradinho aqui. Já tá pronto. Gente, meu cameraman é o Matheus, tá? Oi, Matheus. Pode só, por aí, vocês. Vou passar os nomes em vermelho. Fica bem coloridinho esse arroz, né, minha gente? Precisa pôr uma tempera aqui, porque o arroz já fiz com alho. Fiz bastante alho. Ó, gente. Agora eu vou colocar o arroz aqui dentro. Vou tirar bem ele. Vou colocar umas cebolinhas. E pronto, gente. O arrozinho temperado tá pronto. Agora eu vou colocar só a farofa. La, 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 la. Oh, oh, oh. La, 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 la. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around. Keeping people pleased. Pessoal chegou aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, minha mãe, esse aqui é o Damião, futuro marido, né? Meu padrasto já mostrou já, você Roberto, agora o cuidador da churrisqueira, já passei já a vez, né gente, já tá quase tudo pronto já aqui, a Vanessa tá na cozinha ainda, mas sogra chegou, todo mundo chegou, Melissa tá elétrica, ela dá, vai, fala, tem dentro, olha lá, olha o sol brilhando aqui, gente, a Aninha tá ali na louça, olha isso aqui já que minha mãe trouxe, olha que lindo, Chester, tá até com recheio, gente, esse ano não abriu, deixei pra sogra fazer, porque eu mesmo, né, cês sabem, olha isso aqui, gente, o look da sogra, olha isso aqui, gente, olha como que ela tá chique, ó, tá arrasando, hein? Gente, terminei, agora vou tomar banho, minha mãe vai fazer um, um, como que é, uma flor pra pôr num arroz pra decorar, porque eu não sei fazer, não dá, a minha mãe ficou tão bonita, já falei, mãe, faz uma flor pra pôr ali, deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui, gente, tem que ser rápido, porque meu vizinho tá com som alto e dá direitos autorais, então tem que voar, segura aqui pra mim, Matheus. Gente, ó, aqui tá a mesa, que eu mostrei pra vocês aquela hora, a noite ficou mais bonita, a minha cunhada colocou os pratos, os coisas, faltam os talheres ainda, depois ela coloca os talheres aqui também, tem que pegar lá, mas ficou bonito, gente. Aí aqui, ó, minha mãe tá fazendo a florzinha que eu pedi ali, aqui tá a mesa dos salgados, tem lasanha, arroz branco, arroz temperado, salpicão de frango e um peru, um Chester que minha sogra trouxe. Ali tá os churrascos, os churrasqueiros, dá um oi, ó, vocês vieram até combinar, né, uniforme? Aqui a mesa de doce, gente, ó, minha irmã que fez a rabanada esse ano, hein, aqui tem um pavê de chocolate branco com morango, rabanada, as frutas e um manjar de coco ali, gente, e um panetone trufado aqui, ó, que eu mesma fiz, ó, acho que tá bom, né, gente? Acho que ficou legal. Vamos lá. Tchau. 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 Da hora aqui, não sei se vocês viram no vídeo, mas Tá muito lindo, vou mostrar pra vocês Tá, show de bola Acho que nunca ficou tão bonito aqui como tá agora Sabe, olha isso daqui gente, que lindo Que tá, a Vanessa teve essa ideia Aqui ó, olha lá O peixinho d'água já tá lá De colocar esse negócio aqui ó Que a gente tem de praia né, que a gente tem um kit de praia Quando a gente vai pra praia, aí a gente leva O nosso kitzinho, aí a gente colocou A mesa que a gente alugou Olha, eu gostei muito disso daqui gente Eu vou até depois ver Quanto que fica pra comprar uma mesa desse tipo Ou daquele tipo de mesa Com Uma mais trabalhada, sabe Vou ver o valor depois né Olha as florzinhas, abriu tudo Deu ar na graça Olha que bonitinha Ó Tem essas, tudo 11 horas né Cada uma de uma cor Olha como que tá aqui, que da hora Aqui vai ser o cantinho nosso Hoje gente Seu cantinho de aconchego Matheus Aham Melhor lugar da casa Cara de pau O Vitor tá vindo já É, é Vai Vai Vanessa já deixou preparada a mesinha do almoço Nossa, que é o almoço nosso Vai ser resto de ontem Mas resto de ontem tá ótimo Porque tem tanta coisa boa gente Olha que lindo Tá tudo bonitinho, tá diferente de ontem né Tá um tema mais Amor e alegria assim, sabe Mais clean né Sei lá Que ela fala clean Oi gente, tudo bem? Você vai dar na piscina agora? Tá ansioso? Então vai, corre Mas passa o protetor solar primeiro tá Eu tenho aqui Aí eu passo nele Pra ele entrar Mão Por favor Vai Alô A gente tá fazendo mal Gente, apareci Nem tinha falado com vocês hoje né É que eu tava mexendo com as coisas Arrumando tudo direitinho Mas agora apareci E vou entrar na piscina com as meninas Já estão todos aqui Só falta eu Marido não vai entrar Tá fazendo sala Pro pessoal Que eles não quiserem entrar na piscina Eu vou entrar um pouquinho só Gente, só pra não dizer que eu não entrei Dá oi aí galera Oi Estou animado Tá gostoso aí? Ninguém pegou a boinha Ah, tá aqui já As boinhas de copo Vamos entrar então Meu povo Gente, que delícia Amei isso Tá puxando Olha Matheus 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 vem no luxo Consegue 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 pegar a boinha Que feliz A gente Carboi Sumbi na boia Misericórdia Pior foi essa daí Pior foi você Pior foi você Caramba, foi subir A gente tá de novo Não, a cara conseguiu Tá tudo bem Tchau 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 é tão raro que nunca foi testado o teste do senhor Chambers deu positivo para a demofilia A as mãos dele podem ter tocado a vítima, talvez para ajudá-la, como ele afirmou se as mãos dele foram a arma do crime se ele foi arranhado ou mordido, ele teria sangrado até morrer, se o estado da Pensilvânia decidir mesmo executá-lo, estará matando um homem inocente vocês perceberam, né que em casa tem dois tipos de grupo o grupo do ar-condicionado e o grupo da piscina aí eu fico dividido, um no outro acho que eu vou ser do grupo da piscina agora aí depois eu volto pro ar apesar que o grupo da piscina não tá muito animado agora não já cansaram já cansaram, a Aninha tá aqui tudo no ar-condicionado tudo no celular o Matheus tá com uma poeira na cara agora chegou a hora dos doces aqui, gente tem manjar, tem doce pra escolher, meu Deus do céu acho que eu vou querer um pedacinho desse, hein tá muito lindo, né, Roberto? tá quebrando, ó, tudinho, tá afundando tem um pedacinho pra mim tem um monte de chocolate, meu Deus nossa, todo mundo dedicado a pegar a colher a Carol foi pegar a colher todo mundo dedicado aqui vamos ajudar, né, Carol? claro vamos facilitar a situação, né meus amores, vim finalizar o vídeo pra vocês espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso Natal ai, foi muito gostoso, gente esse ano minha sogra passou com a gente que às vezes ela passa nos irmãos dela, né com a dona Maria que é a avó do Alan inclusive ela não tava aqui porque ela tava na casa dos filhos e, gente, foi muito gostoso muito gostoso ela trouxe o namorado dela também a gente não conhecia ele ainda e aí ele veio, passou o Natal com a gente foi muito gostoso foi um momento de compraternização mesmo de reunir toda a família vocês sabem que eu gosto disso e às vezes é tão corrido, né a nossa vida é tão corrida, gente e essa data é uma data que acaba reunindo todo mundo e eu fiquei muito feliz de ter recebido todos aqui em casa e apesar de ter, né ter sido um pouquinho atrapalhado como vocês viram, né esse ano teve até algumas pessoas que pediram pra mim fazer uma live fazendo os preparativos do Natal mas não tinha condições não, gente e foi, graças a Deus, deu tudo certo no fim deu tempo de deixar tudo certinho receber todo mundo curtir e espero que vocês tenham gostado que o Natal de vocês também, né esteja de seno, tenha sido assim também sei que já passou da data, gente mas, Natal, né nós temos a semana do Natal é a semana toda de comemoração, praticamente então quero desejar um Feliz Natal pra vocês um ótimo ano novo, né, gente porque eu sei que vai ter pessoas que às vezes vai ficar sem internet ainda mais agora que às vezes vai pra rancho praia, às vezes fica desconectado então já vou me adiantar aqui desejar um ótimo ano novo que 2020 venha a ser um ano de realizações nas nossas vidas que a gente venha alcançar os nossos objetivos aquilo que não foi alcançado esse ano que a gente venha correr atrás e que 2020 venha trazer pra gente todas essas realizações, né então espero muito, muito, muito que vocês estejam muito abençoados que tenha muita paz na casa de vocês muita alegria muita união e é isso, meus amores vamos ficando por aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma